Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal Mostrou um ataque aqui de CB11 Com uma estratégia muito insana aí com Com walk hog mining É uma estratégia que tá modinha aí, super forte Pra todos os centros de vila aí, a partir do CV10 Essa estratégia se você manjar um pouco dela Você vai imitar demais nos ataques Se você gostar, não esquece de deixar o like O like ajuda demais na divulgação do canal Se você é novo no canal, se inscreve aí Pra não perder o próximo vídeo Vou mostrar como foi executado aí E vale a pena você invertir aí, ó Nesse ataque, que é fortíssimo Espero que você goste E que possa te ajudar aí Você imitar nos ataques Esse aqui foi uma doença avançada aqui, ó Ele... Ó, qual foi a ideia dele? Ele iniciar aqui com walk Ele soltou um balão nesse morteiro Pra pegar esse morteiro e afundir lá aqui, ó Com o mago Pra rainha entrar aqui e ir lá abrir esse muro Só que ele congelou aqui E foi abrir o muro e soltou os... Os quebrados de muro não veem junto Os quebrados veem separados e não conseguiu abrir A rainha veio pro escorredor Aí o que aconteceu? Não pegou essa TI Essa TI ripou as curadoras Todo mundo morreu Enquanto esse ataque é forte Mesmo dando merda no walk dele aqui, ó Perdeu todas as curadoras e conseguiu dar PT Aí ele entrou com a barraca aqui, ó E o rei aqui Pra pegar essas condições, ó Pra quando ele entrar com os mineiros e os rogos aqui, ó Eles não abriam aqui pra fora, ó E eles entraram aqui pra dentro, ó Que tava a rainha, tinha a Shilariag Aí ele usou a barraca aqui, afunilando o rei aqui, ó Pegando essas condições, os mineiros e os rogos entram aqui pra dentro, ó E quase que não deu PT Também tem que tomar cuidado Usar esse tipo de walk, assim, ó Um quebre de muro Igual aqui, talvez eu tinha uma bombinha E se solta ele assim, separado Igual veio dois pra cá, dois pra cá E não conseguiu abrir Então tem que soltar no lugar só pra eles irem junto Pra um único muro Ó, o... Igual pegou morteira, o mago limpando ali, ó A rainha não roda A rainha pega a mini, ela vem pegar essa defesa Ó, o mago ali, ela vai limpar, ó Ó, ele vai soltar, ó Congelou lá, tá vendo? Soltou dois em cada lado, ó Olha lá E as bombinhas aí, pô Tem que testar, cara E os caras sabiam que ia fazer o álcool aqui, ó Coloca a bombinha E num testa, dá isso aí, ó Seu f*** Ó, aí ele tentou improvisar Soltou uns rogos aqui, ó Só que tinha caveirinha Caveirinha, tinha bomba Não conseguiu pegar a TI E a TI ripou, ó lá Ripou as curadoras aqui, ó Mas ele conseguiu pegar o castelo E ainda conseguiu petezar A barraca já entrou aqui Já vai afundilando Porque tinha muita condição Já tinha que soltar ela logo Ó, a rainha livre vai conseguir pegar só o castelo E as curadoras foram ripadas Ó, ele já dropou os mineiros Os mineiros esperou um pouquinho Pra pegar essas aqui, ó Já vai entrar com os rogos, tá vendo? Porque os rogos vêm junto com os mineiros Ó, a barraca abriu Os mineiros da barraca vai pegar essa condição E o bonde vai entrar no centro Ainda conseguiu Ele deu sorte Acho que a rainha forçou esse muro Ainda conseguiu pegar a TI Aqui no centro Ele jogou uma fúria E vai usar o poder do guardião Porque Tinha, ó Olha o tanto de XB Você tinha a TI batendo Ó, usou o poder do guardião Conseguiu pegar essa defesa Tinha muito dano aqui, ó Mas quase deu merda Então, quando for usar o AWK Que for quebrar um muro Testa, cara Solta um quebra-muro teste Leva uma a mais Pra você testar Senão E aí, tá vendo? Quase que deu merda Que foi na cagada extrema O AWK dele ali Foi ripado Não fez nada Olha aí A cagada avançada Esse ataque é tão forte Que ainda conseguiu dar PT, ó Ficou uns mineiros em vivo ali E finalizou Esse ataque é muito forte, cara Pra quem não tem uma noçãozinha De AWK aí, ó Vale a pena utilizar É muito, muito forte mesmo Eu achei bem top Eu utilizei no CV10 E de uns PT lá, cara É top demais Então é isso aí As tropas é essa daí, ó E não esquece, cara Vai abrir muro Testa Congela TI Testa Antes de abrir Senão a merda tá feita Ele... Qual foi a ideia dele aqui, ó Ele entrou com o AWK aqui, ó Entrou com o AWK aqui Antes ele acionou o castelo E ele ativou o castelo aqui, ó Tava fácil de acionar Soltou uns rogues e acionou Puxou o castelo pra cá, ó Pra Besskan Entrou com o AWK aqui É, tá bom Com o AWK ele pegou os heróis E ele derrou na fúria aqui, ó Ele teve que usar o poder da rainha Quando trombou com a outra aqui, ó Ele utilizou um pulo aqui, ó A rainha entrou aqui pra dentro E ele entrou com o rei aqui, ó Porque o rei afunilando aqui, ó Pros mineiros não rodarem pra fora E entrou com o bonde aqui, ó Com os mineiros e com os rogos E ele utilizou a barraca aqui, ó Pra pegar essas defesas Ele usou a barraca aqui, ó Pra poder pegar essas defesas E quando a barraca abrir Os rogues vêm pra cá, ó Não deixar os mineiros e os rogues vêm aqui Não sair pra cá, ó Ele junta e vai aqui junto, ó Finalizar o layout Esse ataca aqui tem que tomar cuidado com o AWK Pra não entrar numa lateral que igual aqui, ó Era perigoso, ó Se a rainha passar do lado aqui, ó A anti-air é rico, a escuradora É verdade Ele acionou o castelo Entrou com a rainha ali, ó Quando o castelo chegar lá A rainha já pegou o CV Usou um... Um goble pra ajudar Vai pegar o castelo tranquilo Sem defesa batendo Aqui ele vai errar Tem que tomar esse cuidado Que eu observo pra vocês Quando ele for... Ele for trombar com a rainha inimiga Ele vai errar a fúria Jogou a fúria muito na frente E aí quando fazer o AWK A fúria tem que pegar A rainha e pegar as curadoras Não adianta fazer um... Jogar a fúria pra pegar só a rainha Que dá merda Ó Eu observo vocês Eu errei Tem que ter... Cuidado aí quando você for utilizar o AWK Ó a fúria, quer ver? Olha como que ele vai errar a fúria Ele jogou a fúria lá na frente Não pegou as curadoras E não pegando as curadoras Ele teve que usar o poder da rainha Ó a rainha vai... Rodou pra cá Ele vai jogar um pulo Pra ter acesso a águia Ó a rainha pegando aqui ó Ela vem pra torre arqueira E ela entra pra pegar isso aqui ó Ela não roda O rei ali já tava afunilando No morteiro e vindo pra cá ó Pra não deixar os mineiros rodar pra essa lateral E vai entrar com o bonde aqui ó Aí ele vai entrar com a barraca aqui ó Pra já ir pegando essas condições E essas defesas E ó entrou com os mineiros Usou o guardião E vai entrar com os rogos Quando você for utilizar assim Joga os mineiros na frente primeiro Porque o mineiro vai em construção Ele vai em qualquer alvo E os rogos vai em defesa Se você jogar o... E eles juntos Os mineiros ficam pra trás E os rogos vai na frente Você entendeu véio? Aí se tiver algum herói na... Dentro da vila É perigoso da merda Porque os rogos não pegam os heróis Ó os rogos... A barraca que vai abrir ó Saiu os corredores Já vai afunilando Não vai deixar os mineiros e nem os rogos Que tá aqui no centro Rodar pra essa daqui pra fora E juntou ó Foi bem embolado E PT-Zoa Então é uma estratégia muito forte Que você... Pegar o esquema de utilizar ela Você dá PT fácil fácil E em qualquer CV11 aí ó Uhuuu É treinar Se você gostar da estratégia Faz as tropas Pede desafio Treina Quando você tiver mitando Você usa Nas guerras No push É forte demais esse ataque Olha aí Rainha O guardião vivo Corredor mineiro Então é isso aí Pode utilizar O Hulk Hogmire aí Que você vai PT-Zoa geral Não esquece de deixar o like O like ajuda demais Na divulgação do canal Inscreva no canal E você não é inscrito Ativa o sino Compartilha aí com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Tchau Tchau Tchau